olá amigos eu sou Euclides Santana e sejam todos bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas olá amigos eu hoje vou ensinar-vos como se prepara uma colmeia para receber abelha limpá-la como vêem ela já foi usada e que é que nós vamos fazer para matar toda a bicharada que está aqui dentro vamos dar aqui um bocado calor vamos passar aqui vou botar aqui inserido algum bichinho e infeta isto pronto aqui dentro destas onde se mete os quadros botar aqui algum bichinho pronto está limpinha e agora vamos fazer o seguinte a colmeia ficar a cheirar muito bem estão a dar-lhe a tal erva cidreira vamos fazer o seguinte vamos esfregá-la vamos então à procura da erva cidreira deve se encontrar aqui para baixo ora bem vamos ver se encontramos aqui agora a erva cidreira que deve haver por aqui ora aí está ela é esta aqui erva cidreira que se vai tanto vamos pôr esta erva cidreira vamos apanhá-la vamos apanhar esta erva cidreira e vamos esfregar dentro do tanto vamos apanhar agora as folhas para ela ficar a cheirar bem devido ao lume ou aquecimento que nós fizemos aqui esta cera que estava aqui derreteu-se toda e agora vamos passar aqui com isto vamos fazer aqui também na tampa que é para o enxame receber bem aqui esta casa e pronto este método está feito já limpámos aqui esta colmeia onde vai ser transferido o núcleo de abelhas olha bem vamos então colocar como estes quadros estão bons nós vamos colocar esta cera aqui portanto colocamos já estes faros atenção ver bem se realmente não tem traça ou não tem aqui ganha traça aqui nestes coisinhos e temos que ver bem pronto um dois três quatro cinco e agora os outros cinco vão para aqui pronto vamos fechar a colmeia amigos já está a colmeia preparada e agora vamos aqui atrás de mim vamos até ao núcleo para fazer a passagem das abelhas do núcleo aqui para a colmeia olá amigos cá estamos para fazer a transferência do núcleo para aquela colmeia que já que está em baixo vamos colocar como o núcleo está assim vamos colocar tal e qual na mesma posição portanto vamos tentar aqui agarrar este fábulo também com muito jeito porque a mestra tem que passar para ali ora bem já está aí vamos colocá-lo aqui neste sítio agora vamos ao outro agora está muita criação que tem como estão a ver aqui está muito bom este enxame que tem aqui dentro vamos passar para aqui vamos ao outro muito fácil isto muito fácil agora cá está muita abelha agora estes são mais fraquinhos porque elas estão a puxá-lo agora está elas estão a crescer e agora vamos passar o último que não tem nada pronto portanto está tudo passado agora que é que nós vamos fazer vamos secundir estas abelhinhas todas e vamos secundir este também para ali para cima para isto que é tudo que a mestra pode estar aqui pronto portanto agora vamos colocar a colmeia precisamente no mesmo sítio agora está por a entrada e pronto portanto e agora vamos tapá-lo como ele está os 5 quadros passei para aqui e o resto preenchi com cera moldada e já cera puxada pronto agora vamos colocar aqui a tampinha vamos deixar estar aqui o o alimentador à mesma com ainda que ainda tem um pouco de mel portanto como estão a ver ele ainda tem aqui alimento pronto está feito vamos utilizar então 500 gramas de açúcar 3 litros de água e 1 kg de mel vamos escanhar isto bem e pronto amigos agora vamos ver vamos vamos pôr aqui a tampa como viram está feito a transferência de um núcleo de abelhas para uma colmeia amigos passaram duas horas e vejam como o enxame trabalha normalmente como vêem elas já estão habituando aqui a entrada da nova casa muito pólen que elas trazem tanto é sinal que elas estão a progredir muito bem e pronto amigos não se esqueça clique lá no sininho em baixo para receber todas as notificações do canal o segredo das abelhas e aqui em cima do meu lado esquerdo subscrevam o canal o segredo das abelhas e pronto amigos até lá chau